Trazendo hoje um clássico do funk americano, a música Flashlight da banda Parliament, que foi lançada lá em 1978 e que é um dos grandes hinos do funk americano. Mais uma vez eu quis trazer um conceito diferente, que é o conceito da improvisação, ou seja, eu sentei aqui e toquei aquilo que vinha na minha cabeça. Claro que durante semana eu toquei essa música, então algumas coisas eu já testei e vi que daria certo e outras nem tanto. Mas a ideia era justamente sentar aqui e não pensar no que fazer e só tocar. O lado bom é que sai muita coisa espontânea e muita coisa que fica legal. O lado ruim é que também tem coisa que sai e não fica tão legal. Eu tentei botar bastante frase, então às vezes a música pode parecer um pouco confusa. Espero que vocês gostem. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho